Nós falamos hoje com o deputado Márcio Gerri, ele iria protocolar uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro referente ao ataque aos governos nordestinos. O deputado mandou um vídeo pra gente falando sobre essa denúncia e a gente dá uma olhada agora nesse vídeo. Vamos ver. Decidi apresentar à Procuradoria Geral da República uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro pelo grave cometimento dele acerca do Nordeste, da Paraíba, acerca do Maranhão. Ele que fez ali uma referência preconceituosa, depreciativa, desrespeitosa com todo o povo nordestino, com a Paraíba, com o Maranhão, com o seu povo, com os seus governantes. E também passou do limite ao determinar um auxiliar seu fazer uma espécie de percepção ao Maranhão, aí que ele cita nominalmente, por conta, sabe-se lá do que, presume-se que por conta das divergências políticas claramente pontuadas pelo governador Flávio Dino acerca da condução do país e da defesa também da democracia, do Estado democrático e direito, a supremacia das leis, enfim, a defesa do nosso país. O presidente Bolsonaro mostra-se absolutamente incapaz, o Brasil cada vez mais afundando uma imensa crise e ele o dia inteiro fazendo acusações, gritando para a sua horda de milicianos políticos que há no Brasil inteiro e atacando agora também claramente seus adversários, como foi agora o caso dos governadores e também como se presencia hoje na atuação extremamente agressiva dele em relação ao governador da Bahia, Rui Costa. Há muitas razões, pois, para que nós façamos essa representação à PGR para apurar o cometimento de crime, de racismo, de ameaça e também de responsabilidade. Outros parlamentares já se manifestaram favoravelmente a essa representação e serão também subscritores. Nós vamos, ainda até amanhã, anunciar o nome de senadores, deputados e deputadas federais que também subscreverão essa representação à PGR. Aqui no Bom Pra Todos a gente vai ficar acompanhando, então fica ligado que vamos ver para onde vai essa representação e o que vai acontecer. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse, é só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece. A gente agradece.